Eu tô firme e forte, driblando a morte, alimentando a sorte pro diálogo, 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 diálogo Aqui é tanto medo de fome, eu não morro, já minha vaidade está Sete palmas no chão, me alimento de música Se eu permaneço em ti, dentro do meu corpo, cansado no colchão, ouvindo a nossa música Até minha pele derreter, eu vou deixando você ter mais de uma cicatriz Eu vou deixando você ver Eu vou deixando você se encontrar em mim Eu vou deixando você ver Eu tô firme e forte, driblando a morte, alimentando a sorte pro diálogo, diálogo Aqui é tanto medo de fome, eu não morro, já minha vaidade está Sete palmas no chão, me alimento de música Se eu permaneço em ti, dentro do meu corpo, cansado no colchão, ouvindo a nossa música Até minha pele derreter, eu vou deixando você ver Eu vou deixando você se encontrar em mim Eu vou deixando você ver 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 Tem o sol, vem vindo a minha terra Eu vim de lá, vem vindo a minha terra Nossa casa Amém